É mais uma do homem, é J.C. no peixe Dizem Patrick Muniz, o mestre do Mandela Ai novinha, ai novinha, ai novinha, ai novinha Que é todo peru, todo peru, todo peru, todo peru Ai novinha, ai novinha, ai novinha Diferenciada na sentada faz bandido passar mal Olha o que ela faz, olha o que ela faz, olha o que ela faz no pau Ai novinha, ai novinha, ai novinha, ai novinha Que ela faz no pau Ai novinha, ai novinha, ai novinha Só pra cê tinha no pico para fome É mais uma do homem, é J.C. no peixe É o quadro que município, o mestre do Mar dela É novinha, é novinha, é novinha, é novinha Que é todo piru, todo piru, todo piru, todo piru É novinha, é novinha, é novinha Diferenciada na sentada faz bandido passar mal Olha o que ela faz, olha o que ela faz, olha o que ela faz no pau É novinha, é novinha, é novinha Olha o que ela faz no pau É novinha, é novinha, é novinha Olha o que ela faz no pau É novinha, é novinha, é novinha É novinha, é novinha, é novinha Pico do parafó Só pra ser dinheiro Pico do parafó